Olá pessoal, aqui é o Arthur Padovani Mello e hoje estou aqui para trazer uma nova série no canal chamada Friday Night Funkin' essa série vai falar sobre esse jogo que é o Friday Night Funkin' que é um jogo que começou a fazer muito sucesso no final de 2020 e no começo de 2021 que é um jogo que une vários personagens do site da Newgrounds, que é aquele site que era como se fosse um YouTube antigo e daí fizeram tudo junto e fizeram um jogo de música é um jogo que é no estilo Guitar Hero, que tem que acertar a nota bem na hora certa e vamos no modo história, pelo que eu vi tem vários mods e eu fiz uma surpresinha também e como vocês podem ver, eu já joguei quase tudo isso, exceto pela semana 6 no difícil que eu ainda não fiz mas vamos então no tutorial básico né olha só quem é, vocês não sabem quem é esse aí né, provavelmente porque esse aí era para ser eu é um personagem que eu vou usar para o canal e vai representar como eu e essa menina aí é a nossa namorada e nós temos que fazer batalha de rima para poder ter o coração dessa garota né nós vamos enfrentar os familiares dela, tipo pai, mãe, alguma coisa né e desculpe pelo bug ali do personagem embaixo do seu Suns é porque eu tava usando um outro mod também para jogar que troca o personagem principal pelo Suns e eu acho que eu tô ficando bom nesse jogo foi mas agora vem um bagulho que foi bem caramba, pela primeira vez eu acertei bastante nesse final bom, vamos agora para a primeira semana que nós vamos enfrentar o Daddy Dearest né que é como se fosse o papai querido né que é o pai da nossa namorada e tem 3 músicas Bopi Bop, Fresh e Dead Battle eu acho que eu vou trazer talvez 3 ou 2 semanas por vídeo vocês acham bom? bom, vamos para a primeira semana logo gato, eu tô gravando cara obrigado tá, começou e o pai dela é um demônio velho as músicas desse jogo são muito boas então talvez eu posso ficar quieto daí eu porque eu porque eu porque eu quero que vocês curtam a música porque eu quero que vocês curtam a música e o miado do gato ajuda muito né peraí pausa rápida se você quer sair então sai se você quer sair esse gato gosta de querer sair dos quartos mas pelo menos agora eu tirei e e talvez ele possa aparecer tá, esquece vamos voltar para a música canto mal né exceto no vídeo do Builder Machine pessoal eu não vou disponibilizar essa skininha ainda para download desse jogo porque eu ainda tenho que corrigir algumas coisas que estão meio bugadas tipo as cores ainda estão muito aparentes do personagem original que era o Pico né e a música agora ficou mais ficou um beatbox e agora ficou mais difícil mais um 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 E eu errei ali. Vocês já cantaram alguma vez no meio do seu vídeo, porque eu faço isso, eu to fazendo agora. Porque a música é tão boa que a gente acaba cantando junto, né? Eu ainda tenho que corrigir essa animação de erro que ainda tá com o personagem, né? Não é tão difícil fazer mod desse jogo, se você ter Photoshop, daí dá. Vamos pra última música, então, agora. E esse jogo, às vezes, gosta de travar e me trollar, pelo menos agora eu consegui dar uma diminuída na resolução, daí eu consigo gravar melhor. E não sou o Kory que fica acertando tudo, porque vocês sabem que... alguns de vocês, né, sabem que o Kory tá fazendo vídeos diários sobre esse jogo e o cara não é Rauno, o cara é o mestre desse jogo. Eu acho que é incrível, velho. Eu vou também deixar o link desse jogo pra download na descrição e se você não sabe como é só... só ver um tutorial que vai tá na descrição também. Eu também vou deixar um link pra quem quiser jogar no Newgrounds, né, que é em navegador, porque dá pra jogar em navegador, né, no Newgrounds. E também no Newgrounds lançou a semana 7 do jogo, porque aqui em download só tem até a semana 6, mas no Newgrounds tem a semana 7. E vamos pra segunda semana, né, que nós vamos enfrentar os personagens do Sr. Pelo. Ae. Estão eles fazendo a Spooky Dance, né, que é a dança assustadora. Ó, a animação de assustador também eu tenho que corrigir porque eu só fiz a cabeça. E além das músicas ficarem mais legais a cada nível, elas ficam muito mais difíceis. Nossa, tô jogando muito já. Nossa. Eu não tenho tanta habilidade. Eu falei que era um pouquinho bom, mas muito bom daí não. Nossa. Mas é no final. blockado. No, mas. cream álder da. Foi, passei da primeira música, mas a segunda música é uma das mais difíceis desse jogo. Ah é, deu uma travada, mas pelo menos funcionou. E eu vou trazer os mods desse jogo ainda. Tem mod muito criativo, tem mod do Henry Stickmin, tem mod de Undertale, tem mod de Among Us, tem mod de tudo, velho. Eu amo essa música, velho. É uma das minhas favoritas. Deve ter sido essa a razão de que o jogo estourou, tipo, virou um fenômeno mundial, assim como Among Us. O jogo é de graça e tá disponível em navegador também. Foi. Passamos a segunda música. Ah, e detalhe que dá pra perceber que em todas as semanas, ó, nessa, 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 tem três músicas, exceto a segunda. E sabe por que? É porque os criadores do jogo, né, que são Ninja Muppin, o Phantom Arcade, um outro cara que eu esqueci o nome, o Kawasprite, mas eles eram pra fazer, era pra ter uma terceira música que se chamaria Monster, né, ou Monstro, e a gente lutaria com um personagem bem diferente, bem assustador, só que teve muitos problemas na criação das setas, né, e daí eles decidiram no início ficar só essas duas músicas, mas na versão do Newgrounds tem como, tem como jogar essa música. Mas tem um segredo que dá pra jogar ela aqui, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Bom, se vocês gostaram, cliquem no gostei, eu vou trazer muito mais vídeos disso, e também vou trazer muitos vídeos dos mods, e tchau!